Porque o que que acontece? O que eu quero te explicar é o seguinte, antes de lermos esse texto, deixa eu te mostrar uma coisinha, põe para mim Apocalipse, capítulo 2, verso 11, eu acho que é isso, a carta de João à igreja de Esmirna, põe aí Apocalipse 2, 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, ao que vencer, não receberá o dano, o dano, bom, se existe uma segunda morte, é porque existe uma primeira morte, põe para mim Gênesis capítulo 12, verso 1, uma conversa de Deus com Abrão, Ora o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, verso 2, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma, põe o três, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão bendita todas as famílias da, preste atenção, se há duas mortes, também há duas, duas, duas vidas, uma vida terrena, e uma vida celestial, ok? A Bíblia diz lá, em Apocalipse 2, 11, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte, a palavra morte, tem uma conotação aqui, de separação, ser separado, estar afastado, quando acontece a primeira morte, e é por quê? Porque o Espírito que Deus soprou no homem, Gênesis, né? Capítulo 2, Deus fez o homem, soprou em suas narinas, e o homem se tornou uma alma vivente, o Espírito entra, estabelece a eletricidade, que vai fazer todo o sistema cerebral, o coração, tudo funcionar, ok? Quando nós morremos, a primeira morte, por que é? Porque o Espírito de Deus, ou seja, aquilo que dá vida, aquilo que Ele soprou, é inspirado novamente por Ele, é removido, o corpo cai e está morto, está aí a palavra morte, o Espírito se separa do corpo, e não há mais vida, segunda morte, é a segunda separação, agora não é mais a separação do corpo, pois o corpo ficou sem o Espírito, e o Espírito, o corpo está lá agora, separado, morto, agora o assunto é alma, certo? A alma que pecar, esta morrerá, a palavra morte, quer dizer separação, está separado de Deus, é importante entendermos, que há duas vidas, e duas mortes, uma vida terrena, uma vida celestial, uma morte física, uma morte espiritual, quando Deus chama Abraão, e conversa com ele, no capítulo 12, não há nenhuma referência, sobre vida espiritual, você pode voltar para mim, no verso primeiro, eu vou te mostrar, verso 1, Deus, não, 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 verso 1, você botou o 5, só voltar um pouquinho, 12, 1, Gênesis 12, verso 1, ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, terra, físico, sai da tua parentela, físico, sai da casa de teu pai, físico, e vai para uma terra, Nova Canaã, certo? Ele está saindo de Ur dos Caldeus, nesse texto, verso 2, far-te-ei uma grande nação, está falando de coisas terrenas, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão bendita todas as famílias, dá? Dá? O papo aqui, a conversa aqui, não tem a ver com o celestial, tem a ver com o terreno, com o físico, com o material, nós precisamos entender, que a Bíblia traz consigo, dois focos, fortíssimos, vida eterna, prioridade, o preço de sangue, pago por Cristo na cruz, para botar o meu nome e o seu, no livro da vida, isso é prioridade, isso é essencial, isso é inegociável, mas porém, quem tem isso, não sofre o dano da segunda, só que a Bíblia diz, que tem a primeira, e a primeira morte, não tem jeito, só se o arrebatamento, via antes, para nós, nós não passamos por ela, mas a pergunta é, se esse texto, me fala de coisas terrenas, bênçãos, engrandecerei o teu nome, te enriquecerei, você será conhecido, entre as nações, tudo isso, são bênçãos, para essa vida, são realizações, para essa vida, deixa eu te explicar, vida celestial, é simples demais, é, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás, e serás, porque é graça, salvação é graça, e graça é dada, àquele que não, merece, pelo que ele faz, sim ou não, sim ou não, o ladrão da cruz, fez tudo errado, mas como houve, um tempo hábil, de um encontro, com o Salvador, ele, recebe o direito, à salvação, sim ou não, mas morreu crucificado, vida terrena, ruim, vida celestial, boa, vamos, para a parábola, do rico e Lázaro, o rico, teve vida terrena, positiva ou negativa, e vida celestial, negativa, o ladrão, é o oposto, vida física, negativa, vida celestial, positiva, então, todas as vezes, que durante este ano, próximo, nós estivermos, falando, eu preciso, e que a igreja, o projeto, aqueles que fazem parte, do nosso contexto, esteja situado, no que, nós estamos falando, distingua, quando o assunto, é poder, é Espírito Santo, é dom, é sobrenatural, transcende o entendimento, e você vai ouvir, muito, isso aqui, porque somos, uma igreja, pentencostal, mas seja, hábil, para entender, quando estivermos, falando, de coisas materiais, humanas, físicas, responsabilidades, que são, suas, é importante, entendermos isso, ok, é para isso, que nós vamos, caminhar, é para lá, que nós vamos, eu quero terminar, o ano, pelo menos, o ano, de 2019, com cada um, do projeto, tendo, no mínimo, uma realização, para contar, do que aconteceu, posso ouvir um amém? Amém! Então, eu entendo, certo, que, o que eu vou falar, aqui hoje, tem a ver, ainda que Paulo, esteja falando, de um trabalho, que não é vão, no que diz respeito, a salvação, eu quero fazer, uma aplicação disso, no mundo, físico, de realizações, por quê? Porque eu sei, que isso é importante, para nós, e também, para o reino, ter gente, que realiza coisas, que conquista coisas, aqui nesta terra, era um grande, ou é, um grande, é, uma grande isca, certo? Eu aprendi, algumas coisas, nessa viagem, que fiz, e uma delas, era, por que é, que Jesus, multiplicava, e oferecia, comida, aos seus ouvintes, por que é? Seu discípulo, diz, Jesus, está ficando, tarde, despede, a multidão, para que eles, possam comer, em casa, e Jesus, faz um milagre, da multiplicação, pegando os pãezinhos, e os peixes, qual era, seu propósito, com isso? Você sabe, qual era? Quando Jesus, voltasse, aquele local, de novo, seus discípulos, saíssem, para convidar, as pessoas, para, ouvi-lo, elas, saberiam, que havia, possibilidade, de além, de ouvi-lo, comer, alguma coisa, ah pastor, eu acho isso, um absurdo, talvez, eu também ache, mas, tem muita gente, que precisa, dessa motivação, então, para você, entender um pouquinho, isso, volta para mim, o texto, de Filipenses, capítulo 2, verso 12, e nós vamos ver, que podemos ter sonhos, projetos, maquetes, mas, tudo isso, nos impulsiona, apenas, ainda, ao hipotético, ao abstrato, mas, Paulo, diz, algumas coisas, que eu quero ver, com vocês, ali, de sorte, que meus amados, assim, como, sempre, obedecestes, não só, na minha presença, mas, muito mais, agora, na minha, ausência, assim, também, operai, a vossa salvação, com temor, e tremor, Paulo, fala, três coisas, preciosíssimas, nesse primeiro versículo, primeiro, ele fala, de uma, obediência, mas, ah, eu tenho que obedecer, a quem, pastor, se eu estava falando, que eu tenho que obedecer, o meu pai, se eu está querendo, dizer, que eu tenho que obedecer, a Deus, se eu está querendo, dizer, que eu tenho que obedecer, a igreja, não, não, eu estou falando, de realização, e você vai precisar, obedecer, a sinalização, e o compromisso, para você alcançar, o que você quer, olhe bem, parece mais fácil, mas, é muito mais difícil, do que você, pensa, porque, se você precisa obedecer, ao seu pai, e você não obedece, ele está ali, para te, chamar atenção, para te posicionar, para te redirecionar, se você está trabalhando, e recebeu, uma orientação, de seu chefe, de seu superior, e você não cumpriu, ele está ali, como um supervisor, como um gerente, para redirecionar você, uma perspectiva, e você não obedece, o caminho, as ações, as atitudes, para alcançar, o que você deseja, quem vai te punir, é o fracasso, é ele, que vai te punir, quando você deseja, fazer alguma coisa, você precisa entender, que, há um nível, de obediência, que tem que ser prestado, para aquilo, há uma regra, há um hábito, uma maneira, que eu vou ter que seguir, mas, quem é que vai me orientar, eu mesmo, pois eu sei, onde eu quero chegar, vamos supor, você trabalha, mas quer estudar, depois do trabalho, você já é adulto, mora sozinho, ganha seu dinheiro, paga, as suas despesas, custia, tudo, quem é que vai, vai impulsionar você, a estudar, quem é que vai fazer você, gastar seu tempo, estabelecer, uma obediência, é você, o que Paulo está dizendo, é o seguinte, sempre, obedece, na minha presença, como na minha, ou seja, o que Paulo está dizendo, é, houve, uma mudança mental, desse povo, que eles não precisam mais, da minha presença, para obedecer, estabeleceu-se, uma disciplina, disciplina, tem gente que não tem disciplina, para guardar dinheiro, tem gente que não tem disciplina, para fazer, nada, é totalmente indiscipli, então, deixa eu te dar uma notícia, que já pode ter acontecido com você, e eu não vou perguntar, para não deixar você sem graça, mas, quantos de nós, já entramos em janeiro, com uma lista de coisas, que não durou, fevereiro, você lembra disso? Pois é querido, você queria fazer tanta coisa, a senhora queria emagrecer, o senhor queria economizar, cinquenta centavos, por mês, não economiza, o que Paulo está me falando, é de uma disciplina, é de uma obediência, é isso que ele está dizendo, ele está falando do trabalho dele, eu peguei esse texto, exatamente por isso, porque alguém que tinha uma realização, e conseguiu concretizar, é isso que ele está fazendo, ele está dizendo, eu tinha o propósito de fazer vocês obedecerem, sim, eu fiz, de que forma? Na minha presença, como na minha ausência, ele está falando de obediência, e disciplina, o grande problema da maioria de nós, é não termos, disciplina, para alcançarmos aquilo que, você não precisa ter disciplina para tudo, senão você vai ser louco, enjoado, é ou não é? Quem quer ser disciplinado em tudo, é chato, vê um copo sujo, tem que lavar, calma meu filho, dá licença, deixa eu sujar mais alguma coisa, que eu vou lá, não, odeio o copo sujo, o litro de leite, tem que estar na geladeira, virado para fora, a toalha tem que estar dobrada, com a letra, para frente, não pode estar o contrário, pô, tu é chato, para caramba, pelo amor de Deus, não é disso que eu estou falando, mas se você, quer alcançar alguma coisa, você tem que ser disciplina, porque senão, você não vai até o fim, e deixa eu explicar uma coisa para você, que é dura, no final do ano, sabe o que é? é você olhar para o seu amigo, que te chamou, no início de 2018, ou de 2017, para fazer um curso, que você, oi oi, falou assim, dois anos, isso vai levar a uma eternidade, eu não vou fazer, porque vai demorar, os dois anos passaram, igual um relâmpago, o seu amigo, se formou, e tu, se, ferrou, começa com F, mas termina, tragicamente, ausência de DC, você quer 2019, querido, é o maior barato, quando a gente fala isso, 2019, caraca, é isso aí, o ano da realização, vou rebentar, louvado seja Deus, vou fazer tudo, fazendo o que? fazendo o que? eu nunca fiz nada, o que agora, que eu tenho que fazer? e eu terminei o ano de 2018, vivo, oh menino, isso é o suficiente para você, a gente tem que impulsionar você a sonhar, agora sonho, a gente vai falar muito disso em janeiro, é diferente de delírio, delírio, febre, você está quente, é, você conhece alguém que delira? delira, 2019, eu vou comprar, uma Ferrari, é, ali na loja de 99, vende ela, pequenininha, talvez seja a maquete, do seu sonho, para você, está assim de gente, delirando, delírio não é sonho, porque delírio não traz consigo compromisso, sonho não, sonho é compromisso, sonho traz estresse, tem gente que acha que estresse é ruim, já te falaram que estresse é ruim? sim ou não? mas é só depender do final, dois lutadores de MMA, estão lá, soco na cara, dão uma pesada, e rebentam, e rasgou lá de cá, e o outro está lascado, a boca sangrando, e toma soco na cara, os dois, não teve nocaute, acabou, não é verdade, vamos lá, por ponto, os dois estão rebentados, aí o juiz diz assim, o lão de tal, ganhou, menino, converse com ele, como é que você está? nossa, eu estou muito feliz, sangrando o oi para fora, todo bagunçado, era o sonho da minha vida, você é louco, você está todo machu, todo arrebento, e você está todo estressado, seus músicos, você está cansado, todo machucado, vai levar mais de vinte dias, para começar a cicatrizar, ele está feliz sim ou não? mas ele apanhou, foi desgastante, foi estressante, mas ele, conversa com o que perdeu, até as feridas dele, é comprovado, demora mais a cicatrizar, que o outro, o que apanhou, e quer sair para dar uma volta? depois da luta? não, ele está todo machu, não está feio, mas o que perdeu? o que ganhou? o que perdeu? e o que ganhou? ele está machucado? sangrando, o olho roxo? ele quer ir para a rua? dar uma volta? mas todo mundo vai vê-lo daquele jeito, mas vai saber que ele, isso aí, você quer sair, dessa luta ilenso? o satanás é, o UFC puro, tem gente que quer entrar em uma luta, e não quer se machu, não quer se fer, querido, Paulo diz, eu carrego no meu corpo, as marcas, de que? da luta, da batalha, nós estamos aí para trabalhar, para apanhar também, meu filho, no final da luta, a gente está aí, feliz, feliz, rapaz, nossa, a dor desgraçada, mas estou feliz, por quê? porque aquele miserável do chifruto, do satanás perdeu, e eu ganhei, nós temos que entender isso, é uma batalha, certo? é uma luta constante, então é muito importante, nós entendermos isso, uma disciplina, para enfrentar, certo? para alcançar aquilo que nós, que nós, quem é meu filho? E moleza não vai ter, porque a função do diabo, é roubar, matar, destruir, tentar impedir, de nós alcançarmos a nossa vitória, mas em Cristo, nós somos mais do que vencer, e é isso aí meu irmão, nós vamos partir para dentro. Música Música Música